A prática assistencial pelo Estado foi durante séculos de nossa história ausente. As instituições privadas de fins sociais ligadas à igreja é que se incumbiam desse papel até quase meados do século XX. Ao poder público caberia somente direcionar os esforços da solidariedade da sociedade civil. Desde o período colonial, os hospitais das Santas Casas de Misericórdia eram o acolhimento dos pobres. No Brasil, até 1930, não se via pobreza enquanto questão social, mas sim como uma disfunção pessoal dos indivíduos. O atendimento social aos desvalidos era o encaminhamento aos asilos. A pobreza era tratada como doença. O Estado passará progressivamente a reconhecer a pobreza como questão social e, a partir de então, tomará a sua direção. A partir de 1930, dá-se início a uma política social no Brasil. Do entanto, boa parte dos benefícios sociais girava em torno do trabalho formal. E como a maior parte da população não possuía vínculo empregatício, restringia-se a poucos o acesso aos direitos sociais. Aos desempregados e aos trabalhadores rurais restava caridade das instituições filantrópicas. Muitas famílias cristãs abastadas deixavam legados a obras sociais em razão da deficiência do Estado em dar conta dos desassistidos. A Casa Madre Roseli e São Vicente de Paulo são frutos da caridade das famílias Sertã e Serpa. A história da família Sertã se inicia em Nova Friburgo no século XIX. Antônio Lopes Sertã, nascido em 1851 e falecida em 1894, era português originário da Vila Sertã. Como mascate, vinha periodicamente a Vila de Nova Friburgo carregado de mercadorias em Lombo de Burro, antes da vinda do trem em 1873. Comercializava seus produtos no empório do rico português Joaquim Tomé Ferreira, na Alberto Browne, outrora General Argolo. Foi quando conheceu e se casou com Elisa, constituindo uma família que se tornaria uma das mais tradicionais na cidade. O casal teve seis filhos. O solar do Sertã, localizado na Alberto Browne, onde atualmente no local encontra-se um supermercado, foi construído em 1900 e se estendia pelos fundos até a avenida. Na parte final do terreno está atualmente a residência de Lúcia Sertã. Dois filhos, de Antônio e Elisa Sertã, se destacaram na cidade. Mário Sertã, médico, inaugurou o Instituto Médico Cirúrgico Mário Sertã, depois Casa de Saúde Nova Friburgo e Raul Sertã, agricultor e acionista da primeira companhia telefônica na cidade. O Nova Friburgo Futebol Clube deve a ele o seu estádio, doação que fez do terreno visando promover o futebol. O que chama a atenção no exemplo de Nova Friburgo é como as famílias supriam no passado a ausência das políticas públicas do Estado. Raul Sertã doou igualmente um terreno para a construção da Santa Casa de Misericórdia em Nova Friburgo, cuja manutenção e administração eram feitas por empresários da cidade. A Santa Casa foi transformada em um hospital municipal e constitui o atual Hospital Raul Sertã. Mário Sertã casou-se com Josefina, proveniente de uma das primeiras famílias formadoras de Nova Friburgo, os Salucci e os Marques Braga. Viveram na belíssima residência atualmente ocupada pela Instituição de Caridade Madre Roseli. Esse imóvel foi doado por Josefina Marques Braga Sertã para abrigar meninas órfãs com o auxílio das irmãs da Ordem de Santa Doroteia. Josefina auxiliava a Madre Roseli numa creche no Colégio Nossa Senhora das Dores. Como a demanda era grande, com o passar do tempo, o espaço não dava conta de abrigar tantas crianças. Por interferência de seu cunhado Raul Sertã, vendeu a sua casa a um preço módico para que lá fosse estabelecida uma creche. Quem vai nos contar mais sobre a história da transição de duas propriedades de sua família para instituições de caridade é Lúcia Sertã, nora de Josefina. Vocês têm, assim, uma história familiar bem interessante, né? Eu gostaria de começar pela história da família ligada, no caso que o programa é sobre esse imóvel, onde hoje é a... lá é uma creche, né? Madre Roseli. Aí eu gostaria que você contasse um pouco da história dessa casa. A história que eu sei, contada pela minha sogra, ela era super amiga, eu fico emocionada, porque ela era emocionada com a Madre Roseli. Ela era super amiga da Madre Roseli, que tinha um grupo de crianças que ela cuidava... O nome dela? Josefina Marques Braga Sertã. Ela cuidava dessa creche na casa, no Colégio Nossa Senhora das Dores. E minha sogra sempre ia lá, era amiga dela e ajudava muito. Um dia, já estavam querendo que ela saísse, tinha muitas crianças, o tio Alcertã, que é cunhado dela, interferiu. Por que você não vende a casa para a Madre Roseli? Não com preço acessível, porque a Madre Roseli ficou felicíssima e isso foi efetuado. Por isso que todo mundo fala da casa da Madre Roseli. E tem um fato curioso, quando a minha sogra estava velhinha, a Madre Roseli disse assim, olha Josefina, quando você precisar, sempre terá um quarto aqui para você. E deu um oratório para ela, que está até aqui, nem sei se pode fazer alguma coisa com ele. E deu para a minha sogra. Só que a Madre Roseli morreu antes dela, antes da dona Josefina. Pois bem, quem interferiu para fazer essa venda foi o tio Raul Sertã, que ele fez muitas, ele foi um grande benfeitor para o Friburgo. Trouxe a luz, telefonia, o hospital. É por isso que, por exemplo, eu de forma errada até, eu já falei várias vezes que aquela casa pertencia ao Raul Sertã e foi doado. Não. Quer dizer, na verdade, ele tinha... Não, foi vendido com preço módico, porque ele pediu. Não, mas a Madre Roseli não é muito sua amiga, vamos fazer um negócio... Porque teve uma interferência na venda, né? Tudo, até o campo aqui foi interferência dele, o campo do Novo Friburgo aqui. Ele sempre interferiu para o bem de Friburgo. E ele, então, fez isso. E a mulher dele, tia Jacinta, que ficou sendo a diretora, que fazia os bazares, entendeu? Tio Raul foi um grande benfeitor. Ele não teve filhos, né? Não, tiveram filhos, mas amavam Friburgo. E assim criou e todo mundo fala a casa da Madre Roseli. Minha sogra ficou muito feliz, ia lá sempre. Aí, um dia, ela deu esse oratório, que ficou aqui, eu estou aqui, ficou para mim. Só para as pessoas entenderem, Lúcia, a gente está falando família Marques Braga, uma das famílias fundadoras aqui de Novo Friburgo. Praticamente, é. Saluce, é descendente do Saluce. Saluce, é. Em princípio do século XIX, já aparece o nome dos Marques Braga, né? Sim. Quer dizer, é uma família tradicional. Sim. A Josefina, então, ela é Marques Braga e é sertã. É. Sertã. É. E aí, ela já tinha esse trabalho, então, com crianças, órfãs. Ela não, a Madre Roseli dentro do Colégio Nacional das Dores. A minha sogra ajudava e era amiga pessoal da Madre Roseli. E aí, ela transfere essas crianças, no caso, ela vende por um preço, assim, né, simbólico até, para a Madre, essa ordem... Continuar. Qual é a ordem religiosa? É a ordem daqui do Colégio Nacional das Dores, Doroteias, né? Ah, então, Doroteias. É, era uma irmãzinha Doroteia. Então, a Madre Roseli, hoje, ela era uma instituição ligada às Doroteias. É, ela era uma irmã Doroteia, morava no colégio e começou a cuidar das crianças. E aí, geralmente, quando você faz, assim, quase que uma doação, você coloca uma exigência de que a casa atenda uma determinada finalidade. No caso, era de órfãos. Sim, começou com órfãos. Meninas, só meninas. É. Né, meninas órfãos, né? E tinha um Raul como fez essa ligação para efetuar o negócio? A mulher dele ajudou demais a obra, vivia lá, vinha aqui pedir... Funcionava como uma gerente, né? É. Ajudava tudo ao tio Raul, que é o marido dela, né? Agora, Lúcia, você está, assim, a gente está aqui com várias fotos. Vamos, antes dessa casa se transformar num orfanato, ela tinha uma vida social, né? Sim. Era uma família da elite da cidade, muitas festas, a gente vê as fotos aqui. Cinco irmãs, cinco irmãos, cinco irmãos, eu conheci todos. Como é que eram as festas? Eu não participei... Não, eu sei, mas eu digo assim, dentro da memória familiar... Minha Soga contava muito, os carnavais foram aquelas roupas de floridas, as carruagens, né? Floridas, os lugares que elas frequentavam, as pessoas que elas conheciam, sempre da auto-sociedade, né? Você está, de repente, você falou carruagem florida, você está se referindo à Batalha das Flores. É que era um momento que eu esqueci, ela comia a soga e eu contava. E elas iam à missa no Chateau, que era a colégio Anchieta, que chamava Chateau. Elas iam todas ali, porque a Ginevasória era a rua de elite, né? Depois é que passou pra cá. Agora eu acho que vai lá pro Campo do Coelho. Porque lá está cheio de sítio, casas, né? Tem até um museu no quilômetro 7, você viu? Eu estou querendo até conhecer. Mas aí vocês tinham uma vida social muito intensa, né? Você é nora da Josefina. É, da irmã mais velha, que era dona dessa casa. Então a vida social, a gente vê assim pelas imagens, carnaval, né? O casamento, esse casamento é de quem? Da minha sogra, dentro da casa, a festa dentro da casa. Foi o casamento. Então essa foto que a gente está mostrando aí é um casamento da época, né? Dentro da própria casa. A gente vê também essa foto aqui, que é uma foto da família. Quem são essas pessoas aqui, Lúcia? Eu vou ver se eu me lembro, né? Quem são essas pessoas? São duas irmãs moradoras da casa com seus filhos, que aí estão pequenos. Eu não conheci, eu conheci adultos, entendeu? Eu não estou reconhecendo um ou outro. Esse aqui eu acho que é tio Augusto. A minha sogra com a irmã, com a Laurita. As duas irmãs mais velhas do dono da casa. Essa foto que a gente está vendo aqui, essa foto, nossa, fantástica. Ela é na casa, Madre Roseli? Olha, eu não conhecia a parte de trás ali, aquelas flores. Eu estou um pouco na dúvida, mas eu acho que sim. Porque é o casal, né? E os filhos. Essa é? Você sabe que essa eu estou na dúvida. Tem uma que ela está mais parecida com a que eu conheci. Mas essa aqui é a dona Josefina. Eu acho que é a mãe dela mesmo. A mãe dela. Ela, a filha mais velha, o pai e os irmãos. Não estou conhecendo essa. Tem uma foto que eu conheço mais. Tem essa aqui do carnaval, né? Tipo um carnaval, né? Uma coisa assim, né? É, fantasia de carnaval aqui na ladeira. Antigamente tinha os carnavais nas casas, né? Ah, é. Carnaval. É porque ela foi anjo cantor da procissão. A minha sogra tinha uma voz muito bonita. Eu pensei que fosse anjo cantor. Porque tem essa foto, ela de anjo cantor, nessa escada. Ué, eu tenho outra, Janaina, de toda a família. Não, todos juntos. Bom, aqui é o avô, Marques Braga, com todos os netos. Está vendo? Já adultos. E esse é o meu marido. Não, esse. Ah, tá. Ué, engraçado. Da família Sertã. Ele só. Aí é todo mundo Marques Braga. Marques Braga. Essas crianças eu não estou conhecendo. Eu tenho uma outra foto. Aham. Certo. Aqui, as quatro irmãs Marques Braga. Aham. Fantasia. Sabe o nome delas? Sei. É a todas que eu conheci. Onde é o nome dela? Laurita, Josefina, que é minha sogra, tia Adelaide e tia Lúcia. Elas morreram todas. São as quatro filhas, né? Quatro filhas. Quatro filhas. E aí Quatro filhas. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SEPA É SOBRE O NÃO PORTUGUES É PORTUGUESS DOS AÇOES Onde vinha uma boa parte dos portugueses Se contava que ele sempre gostava de usar, usava cirura de seda, porque o café dava muito dinheiro, na verdade. Então a gente está falando da família Serpa, que se estabeleceu aqui em Friburgo. Essa chácara de frutas, ela era assim, um local de veraneio da família ou viviam da chácara? Não, viviam do café, na verdade viviam do café. Mas tinha gado ali, né? Muito pouco, muito pouco. Aqui era mais fruta, aqui em Friburgo eu acredito que começou a explodir com a indústria, né? Vamos dizer assim, com a chegada dos imigrantes que vieram com conhecimento de fábrica, de metais e construir e tecido, né? Como desenvolveu muito. Eu acredito que seja isso, eu estou falando aqui... Estou falando do Sertã, o tio Raul Sertã, ele é filho da Dona Elisa Sertã, que tem o sítio de Santa Elisa, que era de frutas. De frutas, pêssegos. Todas as frutas, caqui, pêssego, tudo. Você sabe que a gente tem imagem dele? Tem? Tem um vídeo, tem um vídeo, foi feito em 1930. Ele era médico também, não? Eu acho... Não, é o único dos cinco irmãos que não era médico, ficou mais rico de todos. A gente vai mostrar essa imagem no programa, eu acho que era ele em frente ao lago. Pode ser. De uma criação de peixe, fizeram um documentário em Friburgo, na década de 30, e ele aparece um senhor de terno, e eu acho que é ele. Com certeza. Mas voltando a essa residência do Sertã, então era uma chácara do seu bisavô. Meu bisavô. Eram quatro irmãs que moravam ali. No caso seria Trisavô. Trisavô. Você pode repetir de novo o nome dele? Só para eu... Rafael Serpa Duarte. Duarte. Mas ele era fazendeiro... Fazendeiro em Bom Jardim. Em Bom Jardim. Que eram umas fazendas que atingiam também um pedaço do município de Cordeiro. Tá. Em Bom Jardim. Chamava-se Fazenda Fortaleza. Quer dizer, é a plantação de café. Era café, era toda plantada de café e gado. Tinha café e gado. Essa chácara em Friburgo seria um local de veraneio, mais pra ele. Talvez mais isso. Talvez já existia o Coréia de Cheta. Talvez os filhos de viagem estuda aqui. É isso. Entendeu? Não é isso, Dulce? Eu acho que... Eu sei que as quatro irmãs moraram ali. Então eu imagino que o pai delas moraram ali com as quatro, né? Talvez por questão de educação, que as outras cidades não tinham. Aqui é um centro também educacional. É, sim. Não era talvez agrícola. Não era o agronegócio, era lá. Você falou também do clima, né? O clima era favorável. Todo mundo que ia para Friburgo. Ia para Friburgo. Você vê que tem sanatório naval. Depois, uma vez chegar, um clima favorável até. Acorda com algumas doenças, né? Já escreveu bem sobre isso, né? Ela sabe tudo. Ela já fez vários... Tem três livros, né? Três ou quatro? É, três. Tem três livros sobre a história de Friburgo. É, porque eu sempre falo que o clima de Friburgo foi seu grande... Tudo gira em torno do clima. As pessoas sempre falam do... Não, fica do clima. O clima salubre, né? Tudo gira em torno do clima. Aí, essa chácara... Qual a história dela? A partir daí, no final, foram quatro irmãs. Tem uma história aí que eles fazem uma... Como é que foi essa transição da casa para essa ordem religiosa? O que aconteceu é que todos foram se casando e mudando de cidade e tal, voltando para as fazendas e tal. E ficou uma, né? Eu não sei o nome. Lembra? Eu até tenho escrito. Você não achou, né? Eu tenho, mas não achei hoje. Eu passei para ela, mas eu não achei o nome dela. E ela ficou sozinha e tinha uma filha que tinha um problema mental. Uma dificuldade mental. Eu não sei explicar qual delas. Foi quando ela resolveu vender essa casa para uma ordem holandesa, né? Eu acho que é. Acho que é holandesa. Holandesa. Não se adaptaram. Estabelecendo a condição de que essa ordem cuidasse dessa filha até ela falecer. Ela provavelmente até faleceu antes, não sei. E ela foi... Nós sabemos, contamos essa... Se conta essa história... Se conta, assim, na família, que elas venderam. Que elas venderam. Aí elas venderam. Elas receberam de doação, mas venderam para uma outra ordem. Que eu não sei. Que está lá presente. São Vicente. Venderam com apoio da prefeitura. É, tudo direito. Entendimento, né? Atualmente, por um preço, talvez, mais acessível. Mas você fala de quatro irmãs que moraram no final. Moraram nessa casa as quatro irmãs. Uma era a minha bisavó. Isso é o registro maior que eu tenho. Vovózinha Siná, tia Neném, tia Juca. Todas eu conheci também. Uma que tem ali em banquete. A parte dela, não sei, né? Ela foi para o banquete. O Serpo Médio, que é fácil de você achar. Pode te acrescentar alguma coisa. Ele é bisneto também da irmã da minha bisavó. São duas. Quer dizer, no final, antes de haver essa transição para essas ordens religiosas, moraram quatro irmãs. Essa casa, uma delas, sua bisavó. Com o casamento, elas foram saindo. Ficou uma só. Elas eram solteiras, as quatro? Todas casadas. Ah, todas casadas. É, foram casando e mudando o sobrenome. Por isso que nem sabe o que é do Serpo ali. Ah, tá. Entendeu? E a minha bisavó, que eu conheci bastante, ela contava essas coisas. Entendeu? Então, eu sei por isso. E a filha dela, que é minha avó, contava também. Ela faleceu com oitenta e tantos. Oitenta e nove anos. Essa chácara tinha um nome? Só para ver se a gente vê se, depois, futuramente, acha alguma documentação. Tinha um nome essa chácara? Era uma chácara das duas pedras? Não, a chácara é Serpo. É o que eu sei. A informação que eu tenho dessa venda, porque a Tereza Albuquerque, que fez muito... Do Pró-Memória. Do Pró-Memória. Ela tinha alguns documentos, mas ela disse, Lúcia, não tem nenhum registro. O primeiro registro que tem falando naquela casa foi de uma pessoa que comprou, que era El Jaic. Antes disso, eu não sei nada. Eu falei, mas minha bisavó era antes disso, porque não tem nenhum El Jaic naquela casa, então eu não sei bem explicar. A Tereza que me falou isso, que ela gostaria de saber a história. Quem me contou um pouco da história também foi a Leila Lopes. Ela até escreveu no jornal uma vez. É, minha amiguinha até. Ela fez alguma referência à casa. E a gente passa ali e fica lembrando ainda, né? Minha bisavó ali brincando, minha avó brincando de volta do laguinho. Ela disse que... É interessante. E essa minha avó, ela morou aqui no Spinelli, né? No final? No final da vida dela, na cadeirinha de roda e tudo. E a chifreirinha, eu até ia levar a comunhão pra ela. Todo dia ela comungava, todo dia aquele negócio todo. Mas ela ficou praticamente ali, né? Eu mudei pra Friburgo e eu ficava, antes de eu arrumar minha família aqui, alugar casa e tal, eu ficava com ela, conversando muito com ela. Eu falei assim, você não quer conhecer? Minha avó, você não quer conhecer? Vou conhecer Friburgo. Eu não saia de casa. Por causa da cadeira de roda. Ela na cadeira de roda. Você vai me levar? Levo. Mas não pode falar com ninguém. Porque eu tinha medo de se acontecer alguma coisa com ela. E eu sei a responsável. Então eu peguei ela no colo, tirei da cadeira, senti muita dor, botei no meu carro e levei. Adorou com isso. Aí fui na casa dos pobres. É, onde ela viveu, né? Onde ela viveu. Aí fui, rodei aqui em Friburgo toda. De nada. Foi maravilhosa. Nosso segredo. É interessante que a gente está falando de duas propriedades, né? A casa dos pobres e a Madre Roseli. Próximos ali. Duas de caridade. Duas instituições de caridade, né? Que a família de vocês acabou, né? De alguma forma. De alguma forma. É uma coisa assim, bem interessante essa história da família de vocês, né? Nessa parte romântica que eu te falei do vovô, que a gente chama vovô Cepa, né? Vovô Rafael, que ele, conta-se que quando ele vendeu a estação de Leopoldina, a rede ferroviária da Leopoldina, que era dos ingleses, né? Se eu não me engano, ela vendeu. Ele ficou com dinheiro, com muito dinheiro e tal. Ele já estava velho e tal. Então ele saía de madrugada e fazia vários envelopes. Ele sabia pessoas que eram viúvas, que tinham ficado viúvas, que estavam doentes, indo do hospital, crianças. Ele sabia das carências e levava o meu avô. E nessa época a gente não tinha essa coisa da assistência do estado. Não existia, né? Não existia. Não tinha SUS, não tinha nada disso. Então ele vinha com o meu avô, que era garoto. Nossa, não pode falar isso pra ninguém. E eu colocava embaixo das portas. Então ele corria, ela jogava. Inclusive meu avô contava que era escuro ainda. Ele jogava embaixo da porta e tal. Legal, né? E fez isso durante alguns anos ali e tal. Até que só descobriram que era ele. Morreu. Ele faleceu, né? É, porque é um período que a gente não tem essa, hoje em dia, assistência às pessoas carentes e tal. Era feito muito pela igreja ou então por particulares, medidas como essa, né? Marlu, olha só. A sua casa, né? A gente não pode mostrar porque a sua privacidade... Não, não ligo não. Não tem problema. Pode mostrar. É, um museu, né? Então a gente passa o meu dia inteiro aqui. A sua caixa é de fotografia. E a sua casa realmente remete a gente. A sentar e falar das coisas do passado, né? Sim, tem muita história também nessa casa. Eu tenho até um livrinho assim, muito pessoal que eu escrevi e eu conto sobre a escada dessa casa. Todo mundo que subiu, que desceu, entendeu? Porque ela marcou muito a infância das minhas filhas. Eu não morei aqui quando eu casei. Eu morei naquela rua Marques Braia que eu te falei, que tem a pastelaria direito. Eu morei ali num prédio que meu marido herdou lá, a tia. Eu morei lá uns dois anos, depois eu vim pra cá. Então tem muita história, mais de 40 anos aqui, né? E essa casa antigamente, isso era tudo do Sertã, porque a casa do Sertã original ia até o Rio, né? Exatamente, desde a Humberto Brownie. Eu tenho foto dessa casa, a gente vai mostrar. Foi até o hotel, passou a ser o hotel Imperador, mas foi alugado pro hotel Imperador, que era amigo de Zentão. Eu tenho foto dessa casa, ela ia até na margem do Rio, né? Depois vocês foram desmembrando. A vó Elisa morreu, né? Ela deu pra cinco filhos, um pedaço pra cada um. E a grade que era dali, que você deve ter visto em alguma foto, tá na casa da tia Jacinta Sertã, que é ali nas Brownies. Em frente à casa da Alice Montechiari. Ela levou e botou na casa dela, que ela também morou uma época nessa casa. Tá certo. Olha, eu agradeço muito a vocês, assim... Mudou o assunto, desviou pra tudo. Não, mas é assim mesmo. Muito legal a história de vocês, né? A história da família. E mostrar um pouco pra Friburgo, né? Ah, é uma pena. A memória que a gente tem dessas casas antigas e tal. E que elas pertenceram a famílias, né? Que foram famílias importantes. Que tiveram de alguma forma. E acabaram, né? Fazendo uma doação. Uma coisa até que hoje em dia não existe muito, né? Esse espírito. É. De caridade, de despojamento, né? De solidariedade. Realmente, também. Você discute só a gente, não somos um motivo. É. E essa casa aqui é muito linda. Tanto que todo mundo fala... Tá tombada? Você vai sair. Gente, eu não tenho coragem de sair. Sabe por quê? Por causa das tralhas que eu tenho aqui dentro. Eu tenho coisas boas, mas tem muita tralha. Eu já dei tudo que eu pude pra uma filha, pra outra. Tem muito. Aí a Mela, mãe tem que fazer um leilão. Tem que fazer alguma coisa pra você se libertar disso. Porque eu só não vou ter coragem de mudar. Entendeu? Mas eu tenho pena dela ser demolida também. Acho que ela deve... Até teve propostas aqui, mas que não foi conveniente. Não, são convenientes até. Mas o dinheiro não me atrai. Realmente. É melhor ficar aqui e deixar... Eu já falei, ó, vocês que vão ter o trabalho. Deixa a mamãe morrer que vocês resolvem. Então, o que é? Janaína, muito obrigada por você ter vindo. Pode fazer algumas imagens, mas eu não vou mostrar sua casa, não. Pode olhar por fora. Eu não ligo, não. Essa casa é tão... É Janaína? A nossa família não é nem pedroso. Não, eu tô falando... Não, porque às vezes é privacidade, não de... Pode filmar, ou... Qual é o seu nome? Meu nome é Gê Wilson, mas todo mundo me conhece como Gê. Gê, então você pode procurar, olhar tudo o que você quiser. A gente tem que registrar essas coisas, falar pros filhos. Eu conto muito pras minhas filhas. Todas as histórias da fazenda, da casa dos pobres, porque vai morrendo com a gente, né? É. Mas então... E você tem uma caixa ali na Lúcia. Tem. Preciosíssima. É, tem muita foto ainda ali pra ver. É, a gente vê aqui uma foto... Você tem muita foto, assim, do dia a dia, de Friburgo, né? Do... É, essa aqui eu achei curiosa quando eu tava procurando pra você. Leite de frutas, né? É. Como é que era o leite levado assim pra gente, né? É. Nos latões, né? É. Você tem muita coisa curiosa mesmo. É. Lúcia tem um acervo de quadros que representa cenas de Nova Friburgo no passado. E sua residência é um lugar de memória com fotografias e objetos do século passado. É. Legenda Adriana Zanotto 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 A população de Nova Friburgo se habituou a chamar essa instituição de Casa dos Pobres. Quem continua a contar a história da doação da família Serpa é a simpática irmã Adriana, diretora da instituição. Música 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 Irmã Adriana, diretora da Casa São Vicente de Paula. Nós estamos aqui para fazer um programa de história e eu gostaria de saber o que a senhora sabe sobre a história da doação dessa propriedade para a Ordem São Vicente de Paula, que na época acho que nem foi a Ordem São Vicente de Paula, foi uma outra ordem. O que a senhora conhece da história desse local? Então, o que a gente sabe um pouco da história é que a dona Maria Ortigão veio para a chácara com a sua filha, que era deficiente, ela tinha um problema e ela ficou até a sua filha falecer. E quando ela faleceu, ela queria fazer desse espaço um espaço de acolhimento às pessoas. E aí, no primeiro momento, ela trouxe as irmãs trapistas que vieram para cá. Só que as irmãs trapistas, elas vieram com a intenção de acolher vocações na cidade de Nova Friburgo. Foi ser uma região parecida com a delas, que elas eram francesas. E aí, depois, passaram aí uns quatro, cinco, seis anos. Como não teve vocações, elas voltaram para a terra delas, para o país delas. E nós, aí, a Maria Ortigão começou a acolher os primeiros idosos aqui, com um grupo de pessoas. E esses primeiros idosos que foram acolhidos começaram o trabalho de acolhimento, qual era a intenção dela da casa. E aí, depois, vendo que não dava mais conta deles virem e cuidarem desses idosos, ela foi até os padres do Anchieta e pediram para ver o que poderia ser feito, para ter uma ordem religiosa aqui dentro. Aí, foi quando o padre do Colégio Anchieta foi até a nossa provincial, no Rio de Janeiro, na Tijuca, e ali solicitou a presença das irmãs aqui nessa casa. E aí, foi quando nós chegamos em 1933. As irmãs trapistas, elas são dentro da igreja como congregação. E, na época, eram as irmãs enclausuradas, elas não tinham contato com o povo fora. Então, eram as irmãs que ficavam aqui dentro do espaço. Ela tinha uma pessoa de fora que vinha e fazia compra, levava os trabalhos manuais, legumes, essas coisas que elas plantavam para vender fora, mas elas não tinham contato com o povo. E nós, filhas da caridade, nós somos sociedade de vida apostólica. E dentro do nosso carisma, nós temos aí, bem claro, a questão do nosso contato com as pessoas. Então, o nosso trabalho já é diferente. É de ir no meio do povo, é cuidar das pessoas e servir os pobres. Então, pelo que eu entendi, a ordem das irmãs trapistas, elas eram mais de, no caso, procurar vocações religiosas. E uma vida mais contemplativa, mais de oração. Elas não tinham muito essa questão do trabalho. Era mais oração. Irmã, então, a partir do momento que a Ordem São Centro de Paula assume aqui, a senhora falou que foi em 1933. E o objetivo da casa é justamente trabalhar com idosos e crianças deficientes, quer dizer, dentro da linha do que a antiga proprietária tinha destinado o imóvel. Isso. No princípio, foi só idosos. As pessoas com deficiência chegaram aqui, mais ou menos, em 1950, que começaram a chegar. Então, trabalharam aí quase 15, 20 anos só com idosos. E depois que foram acolhendo as pessoas com deficiência, a questão aí de uma época que começou a surgir muito, e aí foram feitos os primeiros acolhimentos. Agora, essa propriedade era imensa, pelo que eles declararam, e até hoje o Parque do Cascata. Quer dizer, para as pessoas entenderem onde é a fundação, o Colégio Nova Friborgo. Quando vocês receberam a doação, me parece que uma parte já tinha sido desmembrada, porque eles venderam também para a rede ferroviária, para fazer a estação de carga. Eles venderam aquela parte ali. Mas qual era a dimensão da propriedade que a Ordem recebeu dessa família? Eu, pelo que se conta aí a história das primeiras irmãs que foram passando aí, realmente era até na Cascata. Depois tinha um pedaço que a própria irmã de Clare, na época, que adquiriu. Ela conseguiu dinheiro e conseguiu comprar. E aí, depois, novamente foi vendido. Então, aí a extensão ficou aí um pouquinho maior. Mas acho que era até na Cascata o que ela doou para a associação. E era uma chácara, né? A senhora sabe dizer, assim, de plantações de quê? Se também tinha criação de animais? É, contos, assim, que tinha muita plantação, né? E a questão dos animais, né? Tanto que contos também na história que a irmã de Clare, ela investiu muito nessa parte, porque era uma realidade, na época que eram muitos acolhidos, e que não tinham meios de manter. Então, ela conseguiu trazer vacas. Diz que uma vez veio vacas da França, que foram importadas para cá. E pocos, galinha, tudo isso as irmãs tinham aqui. Era autossuficiente, né? Seria assim, para poder se manter. Isso, para poder se manter, né? Quer dizer, tinha os meios, né? Que também era da época, né? Para poder manter aí na questão da alimentação dos acolhidos. E com relação à história da Casa São Vicente de Paulo aqui, durante esses anos todos, a senhora tem alguma particularidade que a senhora gostaria de mencionar com relação à história dessa instituição? Eu acho, assim, que essa casa, ela tem, assim, eu costumo dizer que é uma terra santa, né? É um espaço, assim, realmente sagrado, pelo tipo de pessoas que nós acolhemos e atendemos, né? A gente, aí, na dimensão da nossa fé, realmente são os preferidos de Deus, né? São pessoas totalmente dependentes da gente, né? Muito debilitados, cada um com a sua história. Então, ela tem, assim, como o Dom Alano dizia, né? Aqui pulsa o coração de Deus. Então, realmente é um espaço, assim, sagrado. E uma coisa, assim, que conta-se na história, que a gente sempre teve uma proteção muito grande de Nossa Senhora nessa casa, né? Tanto que passou um tempo, uma de nossas irmãs conta, né? E ela viveu aí até há pouco tempo, que nós chegamos a um ponto que não tinha água na casa, né? Imagina você lavar roupa, cuidar, cozinhar sem água. Então, ela jogou uma medalha de Nossa Senhora das Graças na montanha. E aí, um dia, passou uns três, quatro dias, o rapaz que cuidava dos bezerros foi e chamou a irmã, que o bezerro estava todo enrolado lá no cipó. E a irmã foi tirar esse bezerro. E quando a irmã tirou, nasceu uma nascente de água ali, que nós temos até hoje, que mantém a casa. Graças a Deus, pode vir a seca que for, a gente não fica sem água na casa, né? Então, e aí depois foram surgindo outros polos de nascente, né? Do qual, graças a Deus, hoje nós não pagamos água, né? Porque nós temos aí a nascente da nossa casa, que em vários pontos da nossa montanha. Então, realmente, é uma casa, assim, abençoada por Deus, é um lugar sagrado, né? E por isso que a gente tem que aí cuidar com muito zelo, com muito carinho dessas pessoas. Um cemitério dentro da Casa São Vicente de Paulo guarda a memória das irmãs trapistas que faleceram antes da transferência para outra ordem religiosa. Música 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 A Casa São Vicente de Paulo, fundada em 1933, possui em seu acervo de fotos várias décadas de acolhimento de pessoas com necessidades especiais e idosos nos quais a família não tinha como cuidar. Música 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 Essa instituição de caridade, por ter se estabelecimento, por ter se estabelecido em uma chácara, era inicialmente autossuficiente. Tinha plantações de milho, horta, criação de animais, e podem-se ver nessas imagens, as irmãs em uma labuta diária na propriedade. Música O Colégio Anchieta auxiliava na provisão de alimentos, reforçando na alimentação dos acolhidos. Música Quando as condições físicas permitiam, os internos auxiliavam na manutenção da casa, como vemos nessas imagens. Música A Casa São Vicente de Paulo está localizada no centro da cidade, e tem uma maravilhosa área preservada da antiga chácara, que vai até a Fundação Getúlio Vargas. A irmã Adriana tem o projeto de abrir esse espaço, permitindo a caminhada por suas trilhas, até chegar a uma cascata. Dessa forma, os acolhidos poderão interagir com os que fizerem esse passeio, dando-lhes oportunidade de uma sociabilidade com a população local. Durante a elaboração desse programa, fiz contato com o empresário e falei-lhe sobre esse projeto. Ele se manifestou positivamente e declarou que financiaria esse parque. Boa notícia! Vamos aguardar e possivelmente teremos no centro da cidade um espaço para a caminhada maravilhoso até a cascata e, nos internos, o contato frequente com a população. Música Música Irmã Adriana, eu estou percorrendo aqui toda a área, né, da Casa São Vicente de Paulo, assim, eu estou, assim, impressionada com a dimensão, né, dessa propriedade. E aí a senhora me deu uma notícia que eu resolvi até emendar no programa, que a ideia é a senhora fazer, assim, um local de caminhar, abrir esse espaço para a comunidade e fazer um espaço para que as pessoas, ter um espaço para que as pessoas possam fazer uma caminhada e parar, né, aqui diante dessa cascata que está seca, né, porque a gente está num momento de seca. E as pessoas, né, um espaço de convivência e tal. Então eu queria que a senhora falasse sobre esse projeto. É, nós lembramos aí que nós estamos no centro de uma cidade, né, de Nova Friburgo. E às vezes a comunidade não sabe, né, os friburguenses não sabem da riqueza que a gente tem aqui dentro da casa, né. Então essa parte da montanha é um lugar realmente que você sente a paz, né, a paz de Deus, né, o próprio ar, tudo isso nos ajuda. Então essa área é uma área ainda, né, que eu sonho em preparar um ambiente para que as pessoas possam vir caminhar, né, se encontrar com ela mesma, né, porque é um ambiente convidativo a isso, né, mas que tem que ser preparado para isso. É, o caminho, né, eu vim percorrendo, o caminho é simples, não tem nenhum problema, não tem perigo. Mas a senhora quer dar um embelezamento, né, isso, isso, daí. Para que vive uma área de, que fique uma área de convivência. E também, irmã, o que eu acho interessante é o seguinte, esse espaço sendo aberto para o público e as pessoas entrando aqui na Casa dos Pobres, eu acho que isso também faz muito bem para os internos, não é? É, é claro, a gente sabe que... A gente sempre chega, bate um papinho, eles ficam circulando, eles contam uma história e a gente cumprimenta. Então, enfim, essa integração com as pessoas da cidade também vai ser muito bom para eles. Isso é muito importante, né, porque eu acho que as pessoas não imaginam, às vezes, quem está do portão para fora, a riqueza que nós temos aqui dentro. Tanto a nível de pessoas, seres humanos, né, que estão ali, que precisa desse contato, dessa integração com a comunidade, né, e da própria beleza que nós temos aqui a nível de ambiente ecológico, né? Então, acho que... E às vezes as pessoas também associam até um espaço, por ter pessoas deficientes, de tristeza. Mas não é o que a gente vê aqui. A gente vê os meninos brincando, falando. A gente tem pessoas que têm histórias muito legais aqui. E também, irmã, são pessoas, às vezes, que vêm voluntariamente, né? A gente tem a ideia de que a casa dos pobres é a família que foi lá, deixou o idoso. Mas não, tem gente que vem para cá espontaneamente, né? Eu acho que antigamente tinha-se muito disso. Hoje, a instituição de longa permanência, ela não é o ambiente, assim, que as pessoas veem forçada, né? Então, a maioria das vezes, as pessoas estão conscientes de que estão vindo para cá, né? E depois, vê a importância delas estarem aqui. Porque é um ambiente onde você convive com pessoas, você faz essa integração, né? Às vezes, o idoso, ele está muito melhor aqui do que estivesse em casa, fechado, sem esse contato com as pessoas. Então, realmente, é um ambiente e que cada vez mais a gente tem que fazer que seja um ambiente mesmo de vida, né? Tá certo. Irmã, então, vamos fazer uma pílula aí à comunidade para ajudar a Casa São Vicente de Paulo. Muitas instituições, né? Já ajudam. Mas a gente tem mais alguma coisinha para fazer aqui. Que é esse espaço, que eu acho que vai ser importante, vai ser bom para o município, para as pessoas virem aqui. E também vai ser bom para os internos. Então, faça, assim, um apelo às pessoas que queiram ajudar a senhora nesse projeto. É, então, a gente sabe aí que, graças a Deus, esses 83 anos a gente continua aí o nosso trabalho. Porque, realmente, a comunidade se comove, confia e nos ajuda a manter isso daqui, né? Então, mais uma vez, é um grande sonho, né? Que a gente tem de transformar esse espaço, né? E que, realmente, a gente possa aí ter cada vez mais pessoas que nos ajudem, né? A poder transformar isso aqui em um ambiente aí para a própria comunidade, aproveitar disso, usufruir dessa riqueza e dessa beleza que a gente tem aqui dentro. E, realmente, a gente tem de transformar isso aqui. E, realmente, a gente tem de transformar isso aqui. E, realmente, a gente tem de transformar isso aqui. E, realmente, a gente tem de transformar isso aqui. E, realmente, a gente tem de transformar isso aqui. E, realmente, a gente tem de transformar isso aqui. Você, assim, você está falando que você transmite sempre essas histórias. Não sei se o senhor também tem filhos e também passa para eles. Eles têm interesse nessas histórias, assim, familiares? Eu só tenho duas filhas. Uma é curiosa, sabe tudo, não falta. Se tem um casamento de um sertão lá, não sei aonde, ela vai. A daqui, mas eu não conheço, não conheço, não conheço, é outro jeito, mas ela sabe, eu conto sempre. Eu fiz um flash biográfico da minha vida, nada especial, mas eu resolvi deixar, tem 30 anos, 50 anos, contando, mas documentando. Tudo de pronto, tudo de pronto, porque eu fiz tudo, tudo ali. E eu fiz uma copa a cada filho, eu tenho quatro filhos. E, eu sempre falei, ó, eu vou entregar, eu vou ler se quiser. É, se quiser. Tem um que eu encadernei direitinho, os outros eu fiz de espiral e tal. Dos quatro filhos, dois só que leram. Dois só que se interessaram. Um neto leu. Um dia eu vou ler. Os netos que eu tenho três, que eu não levo. Mas, você falou assim, eu sei que um dia pode ter alguma importância. Por enquanto, interessante, hoje o jovem, ele não tem essa preocupação grande. É, o resgate. É, o resgate de alguma coisa. E, consegui depois, fazer um outro, que é retalho da minha vida. Então, retalho, o que eu achei, não é interessante ele saber da minha vida. Porque tem, eu coloco, meu pai teve uma segunda guerra mundial, então eu conto a história dele. Hoje mesmo, eu tive uma entrevista lá com o Mano Delo Guenino. O Guenino. O Guenino. Quando ele me levou lá, que ele gosta muito dessas histórias sobre a segunda guerra que o papai teve. Eu até achei um diáriozinho dele, que é, no meio da fotografia. Da guerra? Ele foi para a Sinha? Não, ele era tenente. Primeiro tenente. Mas, como na Itália, ele comandava duzentos e tantos soldados, que era uma bateria de artilharia. São quatro canhões, 155. E ele comandava. Ele tinha soldados e cabos que tinham mais idade do que ele, que ele tinha 27 anos. Ele foi para a convocação de Friburgo? Não, ele foi para o Rio de Janeiro. Ah, do Rio de Janeiro. Porque foi em 1900, teve alguém daqui. Mas, então, eu tenho o nome, ele tem o nome de todos os soldados dele que vieram. Então, tem soldados que nasceram em Itaucara, em vários lugares aqui. Tem Natal, Rio Grande do Norte, Maranhão, Manaus, em vários lugares. Então, ele foi como, ele era o primeiro tenente. Mas, como não tinha capitão, ele foi promovido a capitão comissionado. Capitão comissionado, ele só podia ser promovido quando os outros tenentes chegassem também a capitão. Então, ele comandava tenentes que eram da turma dele na academia. E eu lembro que ele era oficial de carreira. E tinham duzentos soldados, vários com muito mais idade do que ele. E eu perguntava aí, pô, como é que você consegue manter a moral desse soldado no país estranho, alimentação difícil, temperatura. Você registrou tudo isso no seu livro. Tem muita coisa estranha. E a minha avó Serpa, a mãe dele, fez um diário enquanto ele estava na guerra. Morando na fazenda. Tem todas as cartas. E tem uma que ela diz assim, o caderno acabou, alguém tem que ir a bom jardim para comprar outro. E ela contava os sofrimentos dela como mãe. Nossa senhora, triste. Porque você, para falar, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Ela ia para a Rádio Nacional, né, Elsa? Dá um recado para você também. Tudo era censurado. E ficava uma fila. Minha avó me contava. Quando ia chegando a ver. Não pode chorar. Se fosse eu, eu já ia chorando. Aí ela começou a querer chorar. O soldado tirou ela da fila. Ela voltou, porque ela queria falar com o filho. Voltou e falou sem chorar. E quase que era recado. Nem conseguia falar. Pai, meu filho, tudo bem. Aqui está tudo bem. É só mamã lá e depois levava lá. Depois levava. É. Estava na linha de frente e tal. E está até aqui. Tem uma cartinha que ele contava também, de... Papai contava na guerra, quando tinha uns dias que não tinha combate. combate. Então, eles recebiam as cartas que chegavam do Brasil. E tinham muitos soldadinhos da roça, né? Que não recebiam carta nenhuma. Uns não sabiam nem ler. Então, meu pai pegava uma carta qualquer e fingia que era... Fulano, essa carta é pra você. Aí ele vinha e contava uma coisa. Ah, seu pai está muito bom. Papai inventava pra alegrar os soldadinhos. É. Ele tinha um caderninho. É. Que ele entrava nas trinchinhas antes dele ir pra... Ele era muito caridoso. Anotava tudo. Ele perguntava, ele sabia o nome também, o nome dos filhos de papai. É. Mas ele gravava, né? Aí quando ele... Como é que vai a dona Maria? É. Pra alegrar. Ah, não, tá com ele. Isso aqui... Muito interessante. E ele fazia. E ele... Lá, depois que ele voltou... Ele era o oficial de artilharia mais novo de idade. Ele perguntava pra ele, como é que você conseguia manter a moral com 27 anos, comandar aqueles homens todos num país estranho, temperatura estranha, comida diferente, guerra, sem saber o que vai acontecer, vai morrer, vou voltar, não vou. Ele disse assim, meu filho, só que eu fui treinado pra isso. Essa história não é de Friburgo, né? Mas é de Bom Jardim. Os soldados perguntavam pra ele. Ele é nascido em Bom Jardim. Capitão, capitão, quando é que a gente vai voltar pro Brasil? Ah, que coitado. Ele disse assim, quanto? Eu não sei. Mas vamos... Mas o caminho eu sei. O caminho é continuar e cumprir nossa missão. É. Curioso como as histórias se cruzam. Após a entrevista com o Elson Luiz Simas de Lemos, que nos falou sobre o diário de seu pai na Segunda Guerra Mundial, não é que localizamos na Casa dos Pobres um ex-pracinha, o senhor Clarindo Tiengo, que igualmente lutou nessa guerra? Ele se internou juntamente com a sua esposa e é muito querido por todos. O seu nome consta no obelisco em frente ao tiro de guerra. O senhor foi convocado na época pra lutar na Segunda Guerra Mundial, né? E lutei, e lutei muito. É que eu esqueço o nome das coisas, né? Eu botei dois alemãos pra fora lá, porque eles não queriam sair lá do país que a gente estava, né? Que eu esqueço o nome também. Foi Monte Castelo? Monte Castelo. Monte Castelo é lá em Friburgo mesmo. O senhor ficou com medo na época quando o senhor foi convocado pra lutar? Como é que foi? Eu nunca duvidei da minha ação, porque eu fazia as coisas todas com vocação da situação que estava, né? O alemão, os dois alemães não queriam sair, aí lá me pediram pra botar eles dois pra fora, e eu botei todos os dois pra fora sem briga. Agora, o negócio é que eu esqueço tudo o que eu quero falar, mas enfim, a vida é assim mesmo, eu tô cansado de falar tanta coisa e ganhar muito aplauso e abraço das damas que tiver por perto, né, porque lá em Friburgo, lá em Friburgo eu uso isso sempre lá na festa lá da... Do tiro de guerra? É, do tiro de guerra, justamente. No dia do soldado, o senhor sempre homenageado? É, pois é, eu ganho muito, eu elogio até demais, porque eu sei falar e sei porquê que eu tô falando. Então, o povo, o povo no fim acaba me apanhando, a minha coragem de eu falar, porque eu só falo a verdade, eu não minto, eu aprendi com o meu pai, só falo a coisa certa, não tem nada de situação esquerda, não. Seu Clarindo, desse grupo de Friburguenses que foram lá pra lutar na Segunda Guerra Mundial, só um faleceu, né, o senhor lembra dele? Desse grupo todo, um faleceu. É, eu não conheci não, mas morreu um sim, não é do meu grupo, né, era de outros grupos que estavam lá, né, porque a Itália, a Itália acreditava no Brasil, né. Então, o alemão queria tomar conta deles e eles, é o caso aonde que me chamaram lá por causa do alemão, que não queria sair lá do país deles. Em vez de ir pro alemão, ele tava querendo ficar com a Itáliana, a Itáliana, né. E como é que foi o retorno de vocês pra Friburgo, o senhor lembra? Vocês voltaram como heróis, né, dessa guerra. É, a gente veio de navio, de navio. E a chegada em Friburgo? A chegada, a chegada... Tem muita festa? Não, em Friburgo teve, 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 sim, muita festa, assim, que tinha muitos, muitos brasileiros friburguenses, né. Aliás, eu nem sou friburguense, não, eu sou lá do interior. Mas o senhor tava em Friburgo quando o senhor foi convocado, não foi? Tava. O senhor tava em Friburgo? No exército? É, já tava, já, no, 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 agora, 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 aí eu esqueço o nome lá do lugar, pô. Mas o senhor partiu de Friburgo quando o senhor foi convocado pra, pra lutar na Segunda Guerra Mundial, não foi? Foi. E eu, foi eu, o Célio Manja, Célio Manja, o nome também dele lá, tá, a relação tá lá, né. Você ficou orgulhoso do nome do senhor, tá lá naquele obelisco? Ué, eu saiu, um dia eu cheguei lá em Friburgo, fui lá, fui lá, entrei lá, lá no reservado do, 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 dos policiais de lá, né. Do tiro de guerra? É, do tiro de guerra. Aí eu queria me pedir, não, eu quero ver meu nome que tá ali na, ali, ali, que está ali na placa, pô. Tá lá, tá lá o meu nome lá na placa, eu sou o número 24, até lá. Isso é o número do senhor, né. É, do meu, do Célio, o Célio Manja, por exemplo, é o 23. Enfim, aí eu estive lá o todo dia e eles ainda estão vivos, ainda três deles, né. Dos ex-combatentes de aqui, Fiquiti, estão em Friburgo, né. Mas... Você sempre conta as histórias aí pras pessoas da guerra? Você sempre, as pessoas parecem que gostam muito aqui do senhor, dessas histórias. Não, é, não, quando alguém quer, eu dou toda, toda situação que a gente passou por lá, né. A irmã Adriana falou que todo mundo gosta aqui muito do senhor, que o senhor conta muitas histórias interessantes. Não, eu... Eu fui, eu falo aquilo que é verdade. Eu não invento coisa nenhuma, porque... Meu pai me ensinou assim e eu... E eu continuo. Apenas eu, porque os outros não ligam pra isso, não. Mas o povo de Friburgo me considera muito, tá bem. Mas agora eu tô por poucos dias, né, que eu tô quase morto mesmo. O que é que eu vou fazer? O senhor tá muito bem aí, né, contando histórias, vai aparecer na televisão. Na televisão e com pessoas da alta, né. Eles não fazem caso de mim, mas quando eu falo, eu aceito as perguntas que eles querem, né, mas você, você conhece isso tudo, é claro que eu conheço. É claro que eu conheço, eu não vou falar coisa que não me cabe, pô. E eu gosto de falar a verdade. Muito obrigada pela sua entrevista, tá? Falou, obrigado de vocês. Eu quero saber de alguma novidade também, né. Tá certo. Porque pra todo lado que eu vou, tem, né, tem, tem... Eu tenho bons... Sua celebridade, né. Eu tenho bons conhecimentos e de tantos, de pessoas e tanto mulheres como homens. Tá ok, desigado, hein. Ah, tá ok. É. Agora eu vou querer tirar uma foto com o senhor. Tirar foto? É, eu vou querer tirar uma foto com o senhor. É, eu vou querer tirar uma foto com o senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí